Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota pra não esquecer. Anota! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 23 de matemática da Fulvestre 2006. Eu vou sair da frente, pausa, tenta sozinho e depois eu faço com você, beleza? Foi? Conseguiu? Então, lê comigo. Mas antes de lê comigo, não esquece de deixar o seu joinha porque ele me ajuda muito a fazer o canal crescer. Se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives e poder participar da criação desses vídeos ao vivo, tirando dúvida e tudo. Beleza? Então, bora lá, gente. Um recenseamento revelou as seguintes características sobre a idade e a escolaridade da população de uma cidade. Ó, rimou tudo. Fulvestre é uma poeta, uma poetiza. Então, eu tenho aqui um gráfico de pizza que fala que 25% das pessoas são homens adultos, 27% das pessoas são mulheres adultas, 48% das pessoas são jovens, beleza? A soma disso daqui dá 100%. Então, ele está considerando todas as pessoas aqui como homens, adultos, mulheres adultas ou jovens. E ele fez uma tabela comparativa de escolaridade por essa população, né? Jovens, mulheres e homens. Tudo bem? Então, quando ele fala, por exemplo, esse 30%, significa que 30% dos jovens tem fundamental incompleto. Beleza? Essa é a ideia. Se for sorteada, ao acaso, uma pessoa da cidade, a probabilidade dessa pessoa ter curso superior completo ou incompleto é? Gente, eu vou usar a probabilidade para resolver esse exercício só porque ele falou probabilidade, tá? E eu vou usar a probabilidade com a seguinte fórmula, que é a mais básica que eu acho que vocês conhecem. A probabilidade é evento sobre espaço amostral. Eu gosto um pouquinho mais de rigor, então eu coloco o número de elementos do meu conjunto evento dividido pelo número de elementos do meu conjunto espaço amostral. Tudo bem? O conjunto espaço amostral costuma ser mais fácil. Opa, eu falei espaço amostral e escrevi evento. Um segundinho. Aqui. O conjunto do espaço amostral costuma ser mais fácil. E nesse caso, o que é o espaço amostral? É o número total de pessoas. Vou chamar de T. T minúsculo, por exemplo. É o número total de pessoas. Não sei quanto tem. Tudo bem? Agora, o que é o meu evento? O meu evento é... O que eu quero? Quero sortear uma pessoa da cidade que tenha curso superior completo ou incompleto. Esse é o meu evento. Ter curso superior completo ou incompleto. E aí, ferrou, porque eu sei que a pessoa que tem curso superior completo ou incompleto pode ser jovem, mulher adulta ou homem adulto. Beleza? Bom, quantos porcento dos jovens? Dos jovens tem ensino superior completo ou incompleto? Seis. Seis porcento dos jovens. Seis porcento dos jovens. Seis porcento dos jovens. De, da, do, é vezes. Seis porcento vezes o número de jovens. Quantos jovens eu tenho? Não sei. Mas eu sei que é quarenta e oito porcento da população total. Então, é seis porcento de quarenta e oito porcento da população total. Esse aqui é o número absoluto de jovens com ensino superior completo ou incompleto. Só que eu quero todas as pessoas com ensino superior completo ou incompleto. Então, além disso, eu preciso acrescentar sete porcento, né? Quatro mais três dá sete. Então, sete porcento do total de mulheres adultas. Quantas mulheres adultas a gente tem? Vinte e sete porcento da população toda. Então, sete porcento de vinte e sete porcento da população total. Além disso, eu tenho os homens adultos que têm superior completo ou incompleto. Quantos eles são? Dez porcento. Então, é dez porcento de... E aí, quantos são os homens adultos no total? Vinte e cinco porcento da população toda. Dez porcento de vinte e cinco porcento da população total. E a soma desse monte de coisa é o meu espaço amostral. Repara que todos os termos do meu espaço amostral tem esse tzinho multiplicando, tá vendo? Ou seja, tem o fator tzinho. Quando eu dividir o espaço amostral pelo... Ou, desculpa. Quando eu dividir o evento pelo espaço amostral, o tzinho vai cortar. E aí, a resposta vai ser um número bonitinho. Já era, tá legal? Na real, você vai ver que a gente vai cair numa média ponderada, tá bom? Então, é a média das porcentagens de curso superior ponderada pelo peso dos jovens, mulheres adultas e homens adultos. Tudo bem? Então, eu só tenho que fazer essa conta, tá? E, meu, na moral, bota a humildade no corpo e faz a conta de boas. 48 vezes 6 é uma conta chatinha, tá legal? Eu sei 48 é quase 50%, né? Então, tem que estar ali uns 3, um pouquinho menos que 3%. Mas faz a conta de boas. Vamos lá, vai dar 48 vezes 6, vai dar 8, 4. 6 vezes 4, 24, mais 4, deu 28. Olha lá, 2,88%. Tá legal? Então, eu sei 48 vezes 6%, vai dar 2,88%. Nossa, Gabi, eu não entendi essa vírgula aí. É que assim, na verdade, deu por cento por cento. Então, ficaria assim, né? Só que esse por cento aqui é como se fosse sobre 100. Olha que lindo isso para você não se perder. E esse sobre 100, você pode usar para girar vírgula aqui, ó. Então, ficou 2,88%. Isso é a quantidade, é a porcentagem da população total constituída por jovens com ensino superior completo ou incompleto. Depois, olha só, 27% vezes 7%. Isso daqui são as mulheres com curso superior completo ou incompleto, né? 7 vezes 7 dá 49, vai 4, 14, 18, beleza? Por cento por cento. Eu vou gastar esse segundo por cento aqui para vírgula. Então, 1,89% da população total são mulheres com curso superior completo ou incompleto. E esse daqui está fácil, né? 25 vezes 10 dá 250. Mas eu vou colocar bonitinho aqui, ó. 25 por cento vezes 10 por cento dá 250 por cento por cento. Vou gastar esse segundo por cento para colocar vírgula duas casas, beleza? Se eu somar isso aqui tudo, eu vou ter a porcentagem de... Eu vou ter a probabilidade, na real, já vou ter direto a probabilidade requerida, tá? Então, 2,88% mais 1,89% mais 2,50%. Acho que os números não estão tão perto assim, né? Dá para tentar de cabeça, deixa eu ver. 2, 3, 5. Então, já é maior que 5 a resposta. 5,8%, 6,6%, 7,1%, 7,18%, 7,27%. Se eu não errei nenhuma conta. Então, a probabilidade aqui é de 7,27%. Essa é a probabilidade. E eu encerro, então, esse exercício de conta, um exercício de conta. Um exercício de média aritmética e conta pra caramba. Marcando como verdadeira a alternativa B. Preciso, hein? Olha isso. Cirúrgico, 7,27% cravado. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o seu joinha porque ele me ajuda muito a fazer o canal crescer. E na moral, acho que ele ajudou bastante você também a evoluir. Se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives e participar da criação desses vídeos e poder tirar dúvidas ao vivo. Um beijo e até a próxima questão. Tchau.